Você é minha estrela Tá na sala de estátua em tudo que eu vejo Pensei que não teria mais jeito Que não iria acabar se eu morresse de um jeito Por você, por mim A maré mansa do meu amor sem fim Segue o barco e deixa o som me ver Ser apenas um fluxo eterno Não somos apenas viver só por viver Por você, por nós A maré mansa do meu amor sem fim Segue o barco e deixa o som me ver A maré mansa do meu amor sem fim Segue o barco e deixa o som me ver Ser apenas um fluxo eterno Não somos apenas viver só por viver A maré mansa do meu amor sem fim Segue o barco e deixa o som me ver Ser apenas um fluxo eterno Não somos apenas viver só por viver A maré mansa do meu amor sem fim 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 fim